De um lado tinha o gigante, do outro lado tinha Davi E entre eles uma pedra que acertou Caia por terra agora quem se levantou Para guerrear contra o povo de Deus Senhor, eu clamo nesta hora Levanta um Davi para fazer a diferença Seja Ele quem for A unção está em Ti E tem Davi aqui Esse Davi está aqui Quem é Davi? Quem é Davi? Quem é Davi? Deus vai colocar uma funda em sua mão Deus vai colocar cinco pedras em outra mão Você vai escolher uma dessas pedrinhas Vai colocar na funda Vai girar Vai girar E a pedra vai acertar E a pedra vai acertar A pedra vai acertar Na testa do gigante E ao chão Ele vai tombar A pedra vai acertar A pedra vai acertar Na testa do gigante E ao chão Ele vai tombar Eu sou Davi Eu sou Davi Eu me apresento Hoje aqui Hoje aqui Como um Davi Disposto a lutar por Ti Eis-me aqui Eis-me aqui Eu sou Davi Eu sou Davi Eu sou Davi Eu sou Davi E o gigante vai cair Vai cair Vai cair Na testa do gigante E ao chão Ele vai cair A pedra acertou A pedra acertou Na testa do gigante E ao chão Ele tombou A pedra acertou A pedra acertou Na testa do gigante Na testa do gigante E ao chão Ele tombou Eu sou Davi Eu sou Davi A pedra acertou A pedra acertou A pedra acertou a pedra acertou para任á a pedra acertou A pedra acertou Eu sou Davi